Música Abra seu coração e o seu espírito para a mensagem desta noite. Essa oração do capítulo 17, também é chamada de oração sacerdotal, Jesus aqui representando um sacerdote, o sumo sacerdote, o verdadeiro, o único sacerdote, porque oração sacerdotal, o sacerdote tem a função de representar o seu povo diante de Deus, Jesus então vai representar os seus discípulos, aqueles aos quais Deus o entregou, e vai representá-los em oração, vai orar, interceder por eles, vai apresentá-los diante de Deus em oração, por isso a chamada oração sacerdotal, Martinho Lutero escreveu a respeito desta oração, diz que ela é tão profunda e insondável, que não podemos imaginar, John Knox antes da sua morte, pedia para sua esposa ler no leito de cama, João 17, Efésios e Isaías e também a passagem de João 17, e assim ele o fez até a sua morte, tamanha a envergadura, a profundidade e a expressão do coração, dos sentimentos e da vontade de Jesus Cristo, nessa oração, e a igreja, se tem algo que a igreja precisa aprender, é orar, precisa cultivar a prática da oração, precisa desenvolver o ministério da oração, a maioria de nós não sabemos orar, outros não oram, nem sequer oram, e outros que oram, não sabem orar, a nossa oração deve se basear em dois princípios, primeiro, nas escrituras, pessoas, elas nos trazem o modelo bíblico, da oração, você quer aprender a orar? Estude, decore, João capítulo 17, o próprio Jesus é o maior modelo, de oração, você vai achar também no Antigo Testamento, excelentes, estupendos modelos, de homens de oração, no capítulo 9 de Daniel, você vai encontrar a oração de Daniel, a Ti Senhor, pertence a justiça, e a nós, a confusão de rosto, você vai encontrar a oração de Esdras, Esdras, em Esdras capítulo 9, você vai encontrar Nemias, orando, no capítulo 1, a oração de Nemias, e depois no capítulo 9, você também vai aprender, Nemias 9, o modelo de oração, você pode encontrar a oração de Salomão, você pode encontrar no Salmo 90, a oração de Moisés, e você pode encontrar em todos os Salmos, na maioria deles, algumas expressões de oração, do Rei Davi, são modelos bíblicos, para a oração, e eu preciso copiar o modelo bíblico, para eu orar, eu não posso orar de qualquer jeito, o segundo princípio é a inspiração divina, em Romano está descrito, Paulo escrevendo, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, o Espírito nos auxilia, nas nossas fraquezas, ou seja, a segunda maneira é sendo inspirado, pelo Espírito Santo, palavras que você nem tem ciência, que você nem tem ciência, que elas, que você as possui, elas começam a ser liberadas, mediante a compulsão do Espírito Santo, uma concordância, uma harmonia na oração, sem notar o tempo passar, é desenvolvida, pela inspiração do Espírito Santo, esse é o segundo princípio para uma oração, e a grande verdade é que a igreja atual e moderna, nem consegue fazer uma oração escriturística, bíblica, pautada na Escritura, e nem também é inspirada pelo Espírito Santo, então nós vamos ter o resultado final, que é apenas a oração da petição, Deus me dá, porque eu preciso, me dá, eu quero, me dá, nós não precisamos de inspiração, e nem de aplicação bíblica, para fazer este tipo de oração, pois, quem que, quem que não tem uma necessidade, fica quieto, quem que tem uma necessidade, que fica quieto, e não se pronuncia, reivindica, flerta, redargue, para que receba, essa, essa petição, então a oração deve se pautar nisso, nós temos que aprender a orar, é o bálsamo da igreja, é o combustível, a gasolina do cristão, e se você vê a grande debilidade da igreja moderna, atual, eu não diria nem que são somente os princípios bíblicos, porque talvez a falta dos tais, leva a igreja, não cultivar a prática da oração, mas a igreja é morta, é doente, os cristãos são mornos, fracos, doentes, porque não desenvolveram o ministério da oração, não cultivam a prática diária, contínua da oração, então, temos o quê? Uma igreja carnal, pessoas doentes, física e espiritualmente, pessoas insensíveis à voz de Deus, pessoas sem experiências pessoais com Deus, enfim, praticamente mundanas, porque a oração é um mero rito, a oração é um mecanismo utilizado em momentos de emergência, ah, um filho ficou doente, bati um carro, estou na situação de perigo, então, eu recorro a Deus em oração, e não uma prática diária, contínua, de devoção pessoal, comunhão íntima, diálogo com o nosso Deus, o nosso Criador, é isso que precisa ser feito, é isso que precisa, quantas horas você se dedicou essa semana em oração? Você poderia responder? Quantas horas, só nessa semana, você ficou de joelhos, diante de Deus? Quantas horas você clamou pela misericórdia, pela graça dEle? Quanto tempo você gastou, você foi consumido, no santo dos santos, além do santo lugar, diante da arca, queimando incenso, adorando, bem dizendo, clamando, intercedendo o Senhor, como queremos resultados? Como queremos que almas se convertam, que doenças sejam curadas, como queremos que a apatia espiritual, o distúrbio emocional, o domínio sobre determinado pecado ocorra, se não temos vida de oração, algumas pessoas só oram durante o culto, outras só oram cinco minutos antes de dormir, outras pessoas oram só em pensamento, eu não vou dizer nem que é em espírito, é em pensamento, pai me ajuda, as pessoas não cultivam, então você olha para os cristãos, eles são parecidos com a sociedade, com a cultura, parecidos com o mundo, eles não se diferenciam, os hábitos, as ações, a procedência deles, diante de percalços e adversidades, é semelhante às dos ímpios, porque eles não tem revelações da graça, não tem inspirações divinas, para determinadas situações, e porquê não tem? Porque não ficam de joelhos diante dEle, logo vão tomar decisões carnais, ímpias e mundanas, a seguridade dessas pessoas está nos seus bolsos, no seu salário, no seu diploma, na graduação, nos bens que ele entesourou e não na dependência de Deus, por falta de oração, então quando viemos a um domingo numa igreja, nós cumprimos um rito religioso, passamos a semana inteira sem contato com Deus, a semana inteira vendo televisão, a semana inteira fechando negócio, comprando e vendendo, a semana inteira vivendo uma vida cultural, social, ímpia, e no domingo viemos prestar o culto ao Senhor, assim como as outras religiões prestam seus cultos, seja romana, seja espírita, seja kardecista, seja mórmon, nós fazemos a mesma coisa, mas nós não passamos, nós não cultivamos o nosso ministério pessoal com Deus, você tem um ministério que é, que é um ministério ímpar, individual, exclusivo, e ele é diferente do seu ministério com a sua esposa, com os seus filhos, com a congregação, é diferente do seu ministério no trabalho, na escola, você tem um que é ímpar, particular, é o seu ministério com Deus, e esse não pode ser passado por cima, de forma alguma, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, há tempo para acordar, há tempo para dormir, há tempo para almoçar, há tempo para trabalhar, há tempo para viajar, mas não há tempo separado, exclusivo, único, para comunhão pessoal com Deus, quanto tempo nos retiramos para ficar sós com Deus? Quantos da semana você se retirou, não atendo o telefone, não fecha os negócios, não falo com ninguém, estou a sós com Deus, Deus, fechei minha vida espiritual para balanço, a correria da vida, a ganância, a obsessão, por conquistar algo, por ir e vir, para os dias de Noé, semelhante aos esses, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, nós chegamos então com a nossa cota, nós chegamos aqui com o nosso currículo, com quantas horas de oração, quantos dias gastos, consumidos de joelhos, diante de Deus, quanto tempo em comunhão com Deus, o que passar disso é balela, quanto tempo, não adianta tomarmos o banho, colocar nossa roupa e virmos aqui num domingo, como meros religiosos, tentando obter alguma resposta de Deus, Deus, se essa não foi conquistada em luta durante o ano todo, lutando em oração, nós não iremos receber, nós vamos continuar vendo os mesmos versículos, e tendo as mesmas revelações deles, que tínhamos há dez anos, não virá algo novo da revelação, nós continuaremos nos associar com aquelas pessoas que há anos estamos associando, relacionando, e elas não se converterão pelo nosso testemunho, ou por qualquer outra forma, porque não passamos esses anos de joelhos, por elas, não ocorrerá, precisamos cultivar, Jesus é o maior modelo de intercessão, Jesus antes de escolher os doze discípulos, os doze apóstolos, subiu ao monte, e passou a noite toda, porque o Filho de Deus necessitaria orar, porque o Filho de Deus tinha que orar, se era imaculado, perfeito, era um com o Pai, tinha conexão aberta com o céu, para servir de modelo, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também, se o Filho de Deus impecável, cultivava assiduamente o ministério da oração, quanto mais nós pecadores débeis, falhos limitados, quanto mais nós, quanto mais nós, então passando a noite inteira orando, selecionou os doze discípulos, quantas decisões você toma, e antes de tomá-las passa a madrugada toda orando, para que não cometa erros, esdrúxulos, quantos, quantos das suas viagens, visitas, negócios, propriedades, palavras, ações, são feitas, são feitas, são feitas, depois de passar um longo período diante do trono da graça, quantas? A oração, então se somos doentes, Jesus, é porque não oramos, eu não preciso inventar uma nova teologia, eu não preciso ter novas revelações, se a palavra não mudar você, se ela não tirar você da zona de conforto, Jesus, todo o ministério nos quatro evangelhos, a eficácia foi pautada na oração, e subiu ao monte e esteve ali sozinho, para orar, a igreja de atos apóstolos, antes de ser derramado o Espírito Santo, no capítulo um, estavam reunidos todos os dias no templo, os apóstolos, assim como as mulheres, depois do Pentecostes, eles iam à hora sexta, à hora nona, que era o período de oração no templo para orar, a Bíblia diz que Paulo, antes de batizar Lídia, foi procurar um lugar para oração, cultivava o ministério da oração, os feitos tremendos de Elias, e Elias orou com fervor, pedindo que não chovesse, e durante três anos e meio, não choveu, e orou novamente, pedindo que chovesse, então choveu, Elias conseguiu que dois fenômenos da natureza ocorressem pela sua oração, primeiro, pediu que caísse fogo do céu, e a oração de Elias produziu fogo de Deus, consumiu o Holocausto, segundo, Elias pediu que chovesse, que a natureza produzisse água, chuva, pela oração de Elias, caiu água, quando Josué ia pelejar com Amalek, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e levantava as mãos, quando Moisés levantava as mãos Josué prevalecia, Israel, quando Josué abaixava, Amalek prevalecia, o que está querendo dizer? A luta era travada fisicamente, Josué e Amalek, mas ela era vencida espiritualmente, quando Moisés rogava, quando Moisés bradava, clamava, orava, significa que Israel não ganhou nenhuma peleja, sem intervenção divina, em resposta a rogos e prantos… quantos pais aqui, que não são exemplos de oração para os seus filhos? Quantas vezes semanalmente o seu filho pega você de surpresa de joelhos? Quantas? Quantas vezes a tua esposa pega você de madrugada chorando? De joelhos… Quantas vezes esse ano isso ocorreu? Quantas vezes você marido viu sua esposa de joelhos? Quantas vezes? Quantas? Deixamos de dar testemunha aos filhos, como queremos que eles cultivem a vida de oração, sejam fortes e poderosos, se não somos exemplos para eles? Se não somos exemplos para a esposa? Se não somos exemplos para o marido? Ou para os nossos pais? Você sabe que o seu marido não é um homem de oração, não é isso que você está pensando? Você sabe que a sua mulher passa mais tempo na frente da TV, do que estudando as escrituras e de joelhos, você sabe disso, que ela é carnal e que provavelmente ela não vai para o céu, e você está clamando para Deus ter misericórdia dela, que ela está totalmente fora do contexto, não é isso? Que você conhece ela há muitos anos e ela nunca foi uma mulher espiritual, nunca foi de oração, sempre uma mulher carnal, não é isso? Somos fracos por isso, porque Ele disse em verdade, em verdade vos digo que se tiveres fé, de tamanho de um grão de mostarda, e dizer para este monte, lança daqui para o mar, será feito tudo o que pedindo em oração, crendo, o receberei, para que o pai seja glorificado no filho, até agora não tem de recebido, não tem desrecebido nada, porque não pedis, pedis e recebeis, é oração, como você acha que essas situações vão mudar? Como você acha que vai haver progresso, que algo vai ocorrer na sua vida? Não vai ocorrer por qualquer outra forma, a não ser a intervenção de Deus ... ... ... ... ... ... A Bíblia diz que ele orou, como é que é? Só venço a luta, ele estava travando uma luta épica, clássica, histórica, ferrenha, ele precisava mover uma montanha, precisava derrubar um exército inteiro, não tinha outra solução, somente se o dia se estendesse, sol para em Gibeão, lua em Ajalom, a Bíblia diz que o dia parou, o movimento de rotação e translação da terra cessou, ouviu a ordem de um homem, cedeu, foi subjugada, se rendeu a oração de um homem, porque Josué diz pare tempo, pare sol, pare lua, então o dia parou de contar, e aquele dia se acresceu quase que mais 24 horas, os grandes exércitos só irão ao chão mediante a oração, as grandes montanhas da sua vida só serão deslocadas mediante a fervorosa oração intercessória, não pense você, que almas virão ao conhecimento da verdade, sem que alguém esteja de joelhos gemendo por elas, não virão, não pense que o poder virá, porque foi prometido, porque está na pré-ciência, na soberania de Deus, não! derramarei água sobre o sedento, a água fala do poder, a água fala do Espírito, estar sedento fala de alguém que está perseverando, de alguém que clama de noite, que transpira, alguém que luta em Deus, com Deus em oração, até que essas águas sejam derramadas, a igreja precisa deixar de conversa, pare de conversas, simpósios, conferências, congressos, bate-boca teológico, ponto de vista, ponto de vista, auto-justiça, dobre os joelhos a sós com Deus, e o clame até que Ele venha, é isso que a igreja precisa, se feche no quarto, se isole, se você lê as biografias bíblicas, Moisés foi ao monte, ficou quarenta dias, não comeu nem bebeu, o que Moisés foi fazer ao monte? Quarenta dias, continuamente em comunhão com Deus… Lê a biografia de David Brainerd, lê o diário de David Brainerd, você vai lá, que missionário notável, morreu com vinte e nove anos, mas ele deixou um testemunho, uma biografia que é modelo, que é modelo ministerial, para todos os homens de Deus, das gerações posteriores, qual era? O testemunho fantástico, a ser copiado por todos os outros séculos, em David Brainerd, a vida devocional, o quanto ele ficava de joelhos diante de Deus, o quanto ele jejuava, o quanto ia aos bosques, às florestas, para ficar a sós em orações e jejum, secretos com Deus… Por isso você segue carnal, por isso você não vence a imoralidade, por isso você não vence a corrupção, por isso que você não vence a orgulha, a soberba, por isso que você não obtém resultado, progresso espiritual, familiar, por isso, porque não ganha essas batalhas de joelhos, porque não ora aforas a frio, porque não ora semanas consecutivas, madrugadas consecutivas, até que Deus seja importunado, de tal maneira que te atenda… Esse é o segredo, um homem quando dobra os joelhos, lembra na oração de Daniel, durante 21 dias, estive jojoando, estive triste, manjar desejável não comi, até que se cumpriram as semanas, o anjo vem a ele e diz, não tema Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, são ouvidas suas orações, e eu vim por causa delas, mas o príncipe da Persia me resistiu, e eu fiquei bloqueado durante 20 dias, mas foi ordenado a Miguel que me ajudasse, o arcanjo Miguel vem, retira o príncipe da Persia, ele solta Gabriel e traz a resposta a Daniel, O que significa? Quando Daniel se prontificou a orar, dobrou seus joelhos, uma batalha espiritual foi travada, sem que Daniel soubesse, uma batalha cósmica, algo estava acontecendo, porque um homem dobrou os joelhos, e porque ele obteve vitória, durante 21 dias principados, se opuseram a Daniel, durante 21 dias, uma nuvem espessa negra, se evoluou sobre Daniel, mas Daniel venceu, porque 21 dias não parou de clamar, então Deus manda o anjo Miguel, e uma batalha espiritual travada, uma batalha espiritual travada, uma batalha entre demônios e anjos, mas Daniel sai vitorioso, porquê? Porque Daniel não é como a maioria de nós, Daniel não desistiu, Daniel perseverou, Daniel conhecia o real valor da oração, Daniel não negligenciava a oração, Daniel sabia a profundidade do que é um homem que ora, querida? Quantos de nós? Os príncipes da Pérsia, estão prendendo, levando cativos, impedindo respostas de Deus, impedindo que portas se abram, quantos príncipes da Pérsia, não dominam seu casamento? Não te enchem de chagas e enfermidades? Não te deixa esse cristão fraco, imoral, carnal, que não compreende nada das coisas de Deus? Quantos? Quantos? E porquê o príncipe da Pérsia prevalece? Porque você não cultiva a vida de oração, porque você não é um homem que sangra seus joelhos, porque você não é uma mulher que deixa de gastar duas, três horas na frente do maior instrumento de cobiça que existe, que é a televisão, aqui você vai ouvir falar muito da televisão, aqui você vai ouvir falar o tanto que ela é podre, o tanto que ela é vil, o tanto que ela é perversa, e o tanto que um cristão tem que se afastar dela, muitas pessoas irão ao inferno, porque adoraram mais a TV do que o Criador, a televisão é um empecilho porque ela tira o tempo da edificação da igreja, ela tira o tempo do pai estar transferindo afeto para os filhos, ela tira o tempo do pai estar ensinando a Bíblia para a esposa, ela tira o tempo da família ter comunhão afetiva, ela tira o tempo da vida devocional da igreja, pai, filho, mãe, e ela não só tira esse tempo, como ela polui, como ela dissemina engano, destila veneno, como corrompe e transfere a nossa mente, a filosofia do anticristo e da nova era… então, os príncipes da Pérsia seguem… escravizando… a igreja… você acha que a juventude desse século sabe orar? Pede para eles mostrarem os joelhos deles aí para você, pede para qualquer adolescente, jovem, levantar calça, olha os joelhos deles, quanto tempo eles não passam na frente do videogame, da TV, da internet, paqueras, futilidades, namoros, conversa torpe e carnal, ao invés de fazer como o jovem Davi, o jovem José, o jovem Sadraque, Mesaque Abidinego, os jovens, o jovem Estevão… quantos não dominam essa arte? Estão entregues à imoralidade, fornicação, vaidade, soberba, estão entregues ao mundanismo secular, por falta de oração… A oração… a oração destrói qualquer inimigo? Não me diga que você tem uma chaga insolúvel? Não me diga que é um gigante que não caia? Não me diga que você nasceu com pior pecado? Não há pecado? Não há gigante? Não há demônio? Não há muralha? Que a oração não possa derrubar? Não há! Não há! Não há! Não há nada! Irmão, Napoleão, César, Carlos Magno, Alexandre o Grande, todos esses homens, conquistaram reinos, Nabucodonosor, Hitler, Mussolini, Stalin, avançaram, conquistaram reinos e triunfos, batalhando ao fio da espada pela lei da pólvora, mas a igreja desde Gênesis segue rompendo as trincheiras do inimigo, dominando os terrenos, conquistando batalhas de joelhos em oração constante! É assim que vencemos! Sem levantar uma espada, sem uma calunha, sem um artifício natural, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mais poderosas em Deus, para destruir fortalezas, é a oração… David Wickerson numa conferência, agora, com mais de quase 80 anos de idade, pastor da Times Square Church, autor do livro A Cruz e o Punhal, nessa conferência ele não estava escalado para pregar, nem na qualquer preleção, mas Deus tocou a ele, tocou nele e disse, vá lá, então ele dá uma palavra de alguns minutos e disse assim, igreja, jovens, deleta teu Orkut, Facebook, sai da internet, sai da TV, sai do barulho, da parafernália eletrônica, a vida mundana, moderna, tranque-se no seu quarto, fica sós com Deus, busque a Deus, tenha comunhão com Deus, até que Ele se revele a você, e eu faço das palavras dEle, as minhas, para você essa noite… precisamos orar, quanto tempo faz que você não tenha uma revelação nova de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo que você não recebe uma palavra ímpar, específica, absoluta e clara para a tua vida? Quanto tempo você não tem uma experiência transcendente, espiritual, pessoal com Deus? Quanto tempo você está andando com o óleo do motor, sem trocar, ferro com ferro, emperrado, seco, carnal, frio, por falta de oração? Quanto tempo? Quanto tempo você não sente o seu interior queimar, arder? Quanto tempo você não começou a orar? E quando olhou no relógio já tinha passado três horas? E você nem viu? Quanto tempo? Quanto tempo, quanto tempo Ele não te consumiu na presença? E aquilo que Ele sente, você passou a sentir? E aquilo que Ele sente pelo aborto, pelo homossexualismo, pelas guerras, pela corrupção, Ele não transferiu a você? Filho querido, sinta-me as dores por uma nação perdida, sinta o que eu sinto, compartilhe comigo em oração, minhas dores… Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Oh Senhor, feche os seus olhos… Senhor, precisamos do Teu Espírito para levar isso à frente… Senhor… Senhor, somos coniventes, acomodados, carnais, políticos, auto-justos… Pai… é tão simples o que está sendo nos ensinado, é tão simples que o Senhor requer de nós, que cultivemos a prática da oração, que tenhamos comunhão contigo, como o Teu Filho tinha, que sejamos um com o Teu Espírito, como Jesus era contigo… Senhor, tirado do Livro de Zacaías, derrame em nós o Espírito de súplicas, de ação de graças, de ação de graças, de pranto, coloca em nós o gemido, o choro que estava nos olhos e coração de Jeremias… Coloca Senhor, o sentimento de Nemias quando viu o estado miserável de Jerusalém… Coloca Daniel quando se deparou, meu Pai, com apostasia e governo de Nabucodonosor, e disse, oh Senhor, a Ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, nós pecamos, fizemos o que era mal aos seus olhos, eu e meus pais… Deus, Espírito Santo atua nessa hora, Espírito Santo é só você que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo… Espírito Santo, só você é capaz de causar gemidos, dores de parto, de despertar-nos para uma vida de oração… só você Espírito Santo é capaz de nos pôr de joelhos… Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, leve esse povo a oração, leve esse povo a intercessão, oh Espírito Santo, nos ensina a orar porque nós não sabemos, nos ensina a orar como convém, oh Deus, atende-nos Senhor… que período seco estamos vivendo Senhor, quantas, quantas trevas, quanta desolação Senhor… e nós nos sentindo tão fracos, tão impotentes… Senhor, tem misericórdia de nós… Espírito Santo se apodera desse salão, leva as pessoas até Jesus, leva as pessoas a santidade… leva as pessoas a espiritualidade… nos dá a mente de Cristo Senhor, nos dá o fruto do Espírito, longaminidade, benignidade, bondade, mansidão, alegria, paz, domínio próprio… nos leva a buscar as coisas do alto, lá de cima, e não as daqui da terra… leva a nossa mente cativa, cativa a obediência de Cristo Jesus, cativa a Sua Palavra… remove as cadeias que prendem seu povo, quantas pessoas cativas não estão aqui Senhor… quantas pessoas enfermas, doentes, quantas pessoas estão algemadas, estão em prisões há anos… servindo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida… quantas pessoas são escravas do homossexualismo, escravas do álcool, escravas da nicotina… escravas dos remédios, do pânico, da depressão… Deus pela oração, liberta essas pessoas, cura essas pessoas, vivifica… Senhor, me coloco diante delas, como Ezequiel no vale de ossos secos… Ó Deus, pode esses mortos reviverem? Tu sabes… Então eu digo, ossos secos, ouvi a Palavra do Senhor… ossos secos, recebei o Espírito… vento dos quatro cantos, sopai sobre esses ossos… ossos secos, revivei… revivei… pela Palavra, pelo Espírito da Sua Graça… revivei… revivei… em nome de Jesus… Oh, em nome de Jesus… Pai há abismos entre nós e o Senhor… Pai há abismos entre nós… e a vitória, o triunfo, o progresso espiritual… mas não há nenhum abismo, que não possa ser transposto, através da oração… e através da oração… nós cremos… iremos… transpor… quaisquer… abismos… que se opuserem… ante a igreja do Deus vivo… ante o teu povo que se chama… pelo teu nome… iremos avançar… iremos conquistar… aquilo que o Senhor nos entregou… através da oração… e- flipped… Alectricidade Passe... In esse formulário… ó... N ío En el offิ... Usa o âgimas mai fauna, os anos mais Hahnemara... Legenda Adriana Zanotto